Fala galera da comunidade Shiba Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo. E galera, Shiba Inu pode atingir aí seu recorde histórico agora em maio de 2024, ou seja, romper a sua máxima antiga, beleza? A última máxima que ela fez, que foi aí lá no 0408, subindo do preço atual aí mais de 285%, galera, que é mais de quase três vezes o seu capital. E de quem acompanha o canal há mais tempo, pegando aí mais de 800%, beleza? Porque a gente tava comprando em toda essa região de lateralização aqui embaixo, tá? E quem acompanha o canal tava comprado junto e já ganhou aí mais de 150% do preço que ela tá agora, beleza? E eu já vi gente aí me mandando mensagem, ganhando muita grana, gente que fez aí 100 mil nessa subida, 50 mil, que acreditou muito na Shiba Inu, beleza? E que agora mudou de vida por causa disso, porque ganhava menos que um salário aí por mês, beleza? E a Shiba Inu foi a responsável por fazer elas ganharem muita grana. E eu acredito muito que esse cenário vai se repetir agora esse ano, tá? Pra quem aí estiver posicionando nessa região, que a gente tá numa região aí de lateralização agora desse triângulo, em menos aí de 10 dias, a gente pode ver aí uma explosão pra algum lado aqui da Shiba Inu, porque esse triângulo tá formando aí bem interessante. O Bitcoin teve o Halving, beleza? Essa linha azul pontilhada aqui é o preço do Halving do Bitcoin, que tá servindo como suporte pra Shiba Inu, ou seja, o preço ela explodiu depois do Halving, voltou, segurou onde? Aqui, ó, tentou dar uma rompida pra baixo, não teve força, voltou, fez o quê? Subiu com força aqui de novo, caiu de novo e voltou onde? Exatamente no preço de Halving, dando uma forcinha de compra aqui de novo, mostrando o quê? Tem comprador nessa região, beleza? E aí a gente tá vendo a Shiba Inu fazer isso, e ela vai poder atingir um recorde histórico agora em maio de 2025, ó, 24, tá? Que apesar aí de um desempenho fraco aí que a gente teve aí depois dessa subida, beleza? Que teve uma caída aí bem interessante, de acordo aí com a CoinCondex, que é uma das maiores aí em inteligências artificiais que prevém aí o preço de criptomoeda com assertividade, né? A Shiba Inu, ela pode subir até 0,4063, galera. 0,63, ele sobe até lá em cima, rompe essa máxima aqui e busca exatamente onde os nossos dois alvos aqui, quem já tá marcando já tem um mês, beleza? Tem exatamente um mês aí que a gente tá vendo isso. E a Change, ali que é outra empresa que prevê preços de criptomoedas, também tá pintando um quadro otimista aí pra Shiba Inu. E ela prevê aí que a plataforma atingirá 0,4066, em 28 de maio. Além disso, a Change, ali que a Shiba Inu vai atingir a máxima, né? 0,4083, no início de junho de 2024. Se o ativo mantiver os preços em 0,408, poderá ultrapassar o limite histórico e atingir um novo pico. Isso junto com o Bitcoin também, que também tá subindo bastante aí, tá? Que já tá nessa região aqui de uma lateralização triangular, literalmente idêntica à Shiba Inu, beleza? Se a gente pegar aqui, ó, puxar esse triângulo, a gente consegue ver que a gente tá exatamente numa região triangular aqui, que rompendo pro algum lado, que provavelmente vai ser pra cima, porque acabou de rolar o halving. Historicamente, eu peguei todos os vezes que rolou halving, coloquei uma marcação, tá? E o preço explodiu pra cima e nunca mais voltou em preço do halving. Então, esse preço que a Shiba Inu tá exatamente agora, uma oportunidade de ouro, porque é exatamente o preço do halving. Onde que eu tô comprando mais, galera? Essa linha azul aqui, ó, significa compra da Shiba Brasil, beleza? Aqui que eu estou comprando. Você faz aí o que você quiser, beleza? Porém, eu acredito muito que isso possa vir a acontecer. E nesse sobe e desce do mercado, tem várias estratégias que a gente usa pra ganhar dinheiro, tá? E eu automatizei robôs que estão me dando dinheiro. E só hoje, dia 9 de maio, eu já fiz mais de 450 reais no automático, galera. Literalmente, no automático. Eu programei o robô, cliquei aqui em executar. Agora eu vou pausar todas aqui. Tá? Já tá pausado. Se a gente pausa e gera posições, mas eu vou deixar aqui rodando. E eu já fiz mais de 450 reais automaticamente, galera. Só com robôs trabalhando pra mim. Eu programei eles, deixo eles pra rodar nas minhas estratégias aí. E eles me dão grana. E é no dólar e no índice futuro, beleza? No mercado brasileiro. Só pra mostrar pra vocês a rentabilidade. A gente usa aí 500 reais pra cada contrato. Esse robô aqui no mês, beleza? Ele tá aí com um contrato. Ou seja, ele tá aí pegando com 500 reais. E ele fez mais de 185 reais. Ele tá fazendo quase 40% no mês. Ele já bateu a meta dele de 20% aí no mês, galera. Beleza? E tem esse outro robô aqui também, tá? Que também aí tá com... Tá aí com mais grana. Ele tá com 25 contratos, né? Se você fizer a conta 500 vezes 25, você vai saber quanto que tem nesse robô, tá? Que é uns 12 mil e pouco, tá? E ele está fazendo aí 1.300 reais em apenas 9 dias aí do mês. Quase batendo aí já a sua meta também de 20% no mês. Uma curva aí crescente, tranquilamente. Com 25 contratos aí, sempre ganhando mais do que perdendo. Quando a gente ganha, a gente ganha 375. Na média, quando a gente perde, a gente perde 200, beleza? Esse robô aqui é muito bom também. Se você quiser aprender a fazer operações como essa, criar robôs como esse, que vão te dar dinheiro no mercado brasileiro também, beleza? Que estão me dando muita grana. E eu vou deixar um link no grupo aí no WhatsApp. Entra no grupo lá que eu vou te ensinar como é que você pode ter esses mesmos resultados aqui, ter acesso a esses mesmos robôs que eu mostrei aqui pra você hoje, beleza? Que você pode ganhar grana automaticamente sem fazer nada, igual eu tô ganhando todo dia, beleza? Então eu vou deixar aí o link do grupo do WhatsApp na descrição. Entra no grupo do WhatsApp que eu vou te chamar lá e te mostrar como é que você pode aprender a fazer isso também, beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo.